Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre paper. Já faz alguns anos, na verdade, um, dois anos, que a demanda por papers nas instituições, principalmente nas graduações, estão pedindo papers e muitas dúvidas começam a surgir. Como que é? Como que faz? Então, o que a gente fez aqui para vocês com muito carinho? Eu tenho duas meninas que trabalham aqui com a gente e elas estão no quarto semestre da graduação. E foi pedido, é uma graduação que elas fazem à distância, e foi pedido que elas fizessem um paper. E tanto elas quanto a turma inteira estavam com muita dificuldade. Então, o que nós fizemos? Nós aproveitamos para ensinar passo a passo desse paper de graduação, inclusive falando a diferença e os cuidados que teriam que ter sido considerados na pós-graduação, mas que fizeram com que elas conseguissem compreender esse processo. São dois papers que nós fizemos passo a passo, deixando só para arrematar o final, para compreender como que você faz uma pesquisa, quais os cuidados que você tem que ter, citação direta, indireta, exatamente como estava o enunciado do paper. E nós fizemos isso com muito carinho. Gravamos essas aulas que nós demos, esse passo a passo, e estamos produzindo essa série para que você consiga, assistindo passo a passo, entender como funciona um paper simples de graduação, que certamente irá contribuir para que você consiga, posteriormente, escrever artigo, fazer projeto, fazer seu próprio TCC ou sua monografia, e ainda, talvez, ingressar num programa de mestrado. A gente começa com essas basezinhas que nós fizemos aqui para vocês. Lembre-se, por estar a aula gravada, você pode assistir, reassistir, e com certeza, no final dessas aulas, você vai conseguir entender muito mais como se deve fazer um paper. Um grande abraço, espero que você curta o conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui, se inscrever no nosso canal, deixar o like, e é claro, se você também tem dúvida com materiais dessa forma, deixa aqui que a gente vai preparar uma dinâmica bem legal. O nosso intuito é que você assista esse vídeo e aprenda a fazer. Um grande abraço e até a próxima! Essa terminologia... A terminologia... A terminologia... Aí você explica, porque ela não está sendo clara. Benefícios sociais... Benefícios sociais... Também é apontada pela literatura como sendo política de benefícios flexíveis. Benefícios flexíveis. E aí... A gente vai deixar assim... Se é numa dissertação, você vai ter que colocar em cima, embaixo a explicação certinha. Aqui não é, quem falou foi a menina, mas agora a gente vai colar o que ela colocou. Ctrl V... Esta nova tendência... Aí a gente vai... Coloca aqui em... Em aspas... Tá vendo? Eu vou tirar aspas daqui pra não confundir... Porque não é trabalho de pós-graduação... Aqui... Aqui também... E aí é uma situação direta curta. Exatamente... Exatamente... Aí você vai colocar... Almeida... 2012... Página... 16... 16... Pronto... Agora vamos atrás de uma citação direta longa. Então... Incindique que as horas mensagens de um determinado empregado também estão sendo um serviço futuro, pois, na medida que o tempo passa na mensagem dos empregados, mudam devido aos diversos fatores internos e externos de cada indivíduo. Tipo de benefício. Verifique-se a seguir o tipo de benefício e como os mesmos estão classificados. De acordo com o que é venato, os planos de benefícios sociais são planejados para... Beneficiar o empregado em três áreas. Ó... Aqui, ó... Ela não citou o que é venato como citação direta. Então, ela leu o que é venato e, para ela, são esses três aqui, ó. Então, a gente pode utilizar esse daqui como citação direta longa. Então, os planos de benefícios são planejados para vencer o empregado em três áreas da sua vida. Então, vamos lá. Os planos de benefícios sociais... Ó... Os planos... De benefícios... Benefícios... Os planos de benefícios sociais são elaborados para auxiliar os colaboradores basicamente em três áreas da sua vida. Agora, a gente vai copiar o que ela colocou. Ah, de novo. Control... V... Aqui não deu três. Ah, se a gente fizer assim, deu. Não. Deu três só. Espera, é rapidinho. A gente pega mais um pouquinho aqui. Agora deu. Aí... A gente vai colocar... Eu vou colocar onze. A gente vai colocar aqui, ó, o parágrafo. Entre linhas simples... Fazer o recuozinho de quatro e citar a moçoila aqui. Se você quiser, você pode juntar para não ficar feio. Aí coloca... Almeida... 2012... Página... Dezessete. Dezessete. Tudo certinho. Onze. Recuo. Tudo bonitinho. Quatro, quatro, quatro. Bom, vamos lá. Aí, aqui... Tem uma coisa interessante. Bom, então, pode ser no exercício do cargos, como prêmio de produção, gratificação, seguro de vida. Dentro da empresa, mas fora do cargo, como transporte, lazer, refeitório. E três. Longe da empresa, ou seja, na comunidade, atividades comunitária e recreação. Tá? Aí, a gente vai fazer... Eu vou comentar a figura de acordo com a política da pirâmide de Maslow, né? Para compreender melhor as necessidades dos indivíduos colaboradores na concepção dos benefícios ou da melhor... Não. Para compreender melhor as necessidades dos colaboradores com relação à área e, assim, formular os benefícios... É... Formular os benefícios... Peraí que aqui deu ruim aqui... Acho que foi isso. É importante... É importante compreender as áreas de necessidades básicas dos indivíduos. Para isso... Para isso... Apresentar... Para isso... Observa-se a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow. Vou colocar aqui para colocar a figura que eles pediram. Toda a carreira... Marcos Marx... Vamos ver isso aqui... Tem umas bonitinhas aqui, ó... Copiar a imagem... Vamos ver se vai... Contro V... Hum... A gente vai diminuir... É, então... A gente coloca centralizado... Aí tem que colocar o nomezinho dela em cima... Figura 1... Figura 1... Pirâmide... De Maslow... Mar... Em ordem alfabética... Marx... M... Não... A pirâmide de Maslow aplicada a seu negócio... Copiar... Aí não vai, né? Contro V... Coloca pequenininho... Que isso? Terminou Roma... Doze... Doze... Você vai colocar assim... Encontrado... Em... Dois pontos... Marcos... Marcos... Marcos.com.br... Marcos... Marcos... Marcos, né? Marcos... Marcos.com.br... acesso em 19 dos 5 é importante também, porque se você tiver numa banca, tem gente que vai de um por um, se você não acessei nessa data tava lá, de 2022 que tipo de gráfico que eu poderia procurar, pensando nessa questão de desafios dos serviços pessoais ah, você pode ir no Google aqui, ó que nem eu procurei, coloca assim, desafio desafio de seleção de pessoas ah, aqui não tem nada interessante mas o que eu fiz aqui é pode colocar desafios desafio na seleção desafio atual na seleção de pessoas aí você como eles pediram ou procura nos artigos ver se você acha alguma pessoa, mas isso aqui não é um tema que dá pra sair enfiando aqui, ó ó como será o futuro do trabalho flexibilidade permanente isso que é legal, ó RH o que faz RH conheça a definição desenvolvimento, crescimento, treinamento política qual a função do RH tal, tal, tal quais são os cargos analistas, intermediário recrutador produtividade como criar métrica o RH estratégico cadê? cadê a figura daqui? tirou a figurinha a gente quer a figurinha aqui, ó como será o futuro do trabalho possibilidade permanente chatboots data drive avaliação do desprezo de pessoas gamificação trabalhos temporários bom belezinha então vamos fazer a discussão o questionário, né a mesma coisa tchau tchau Legenda Adriana Zanotto